Olá pessoal, vamos seguir com o curso Vamos pegar aqui Deixa eu dar um CTRL Z só Que eu acabei movendo sem querer Esse aqui é o CTRL de baixo Esse aí mesmo Então Você, carinha, ALT Q Vista topo Vou vir aqui no Simetri Vou remover o simetri Eu vou fechar ele E tu Encaixou bem certinho no cenário Vista P de perspectiva A gente pode observar Agora então Tem que estar na mesma cor Tá certinho Tudo Pampache Agora pessoal Vamos criar então Ah, depois tem que cuidar esses outros detalhes Aqui atrás Vamos criar Essa parte de cá Ou essa aqui Tanto faz Então vai ser simplesmente uma esfera Ou qualquer outro elemento Até mesmo O O toros O toros não, desculpa O O tubo que a gente criou Aqui pra fazer A gente pode vir aqui no avista topo E pegar aqui E pegar aqui um tubo Dá aqui o F3 Pra poder visualizar Ó, mais ou menos assim Vou dar uma vista perspectiva Vou dar uma vista perspectiva F3 Pra desligar Eu tava dando o shift Z Contra o Z Claro que nunca ia dar certo Aí ó O problema agora com o F4 É a segmentação Então Zeramos aqui na altura Colocamos aqui 50 Tá Que é pra ter bastante polígono mesmo Aí podemos fazer O seguinte A gente pode Vamos converter isso aqui Botão direito Converter Editable Poly Tá Vamos pegar Aqui em cima As arestas Vamos dar um wing Control Polígono E vamos Diminuir Pronto E agora eu controlo O tanto que eu quero Diminuir E agora então A gente vai pegar A aresta De dentro Loop E vai fazer Isso aqui Pelo perspectiva Z de zoom E vamos Também Abaixar E vamos Aumentar Né Então ó Vai ficar Assim Dessa maneira Né Agora é só Descer o bichinho Descemos Beleza Daí depois Aqui já ficou Analógico Né Vamos colocar Um pouquinho Assim pra dentro Só Tá Agora então Vista T de topo Vamos posicionar No local No local Correto Né Então Onde é que é o local Correto O local Correto É Aqui Assim Vamos diminuir Um pouquinho E agora Vamos posicionar Um outro Nele Aqui Assim Só que tem que ser Menor Ainda Né É Tem que ser Um pouquinho Menor Shift Né Pessoal Opa Seleciona o bichinho Ele Shift Vamos puxar Ele até Que assim Solto Shift Ok Vista Perspectivas Z de zoom Vamos Abaixar Aqui Né Tanto Abaixar Como Rotacionar Perfeito Vamos salvar Aqui Pessoal Com outro Nome Save S Part Quatro Beleza Agora Não tem Mais erro Né Vamos pegar Agora Então O controle Sempre com O Q Né Para não mover E aqui No Editable Poly A gente Vai Simplesmente Vou pegar Esse aqui A gente Vai simplesmente Ataxar Né Ataxar E a gente Vai falar Aonde que Eu vou Ataxar Vou Ataxar Esse aqui Vou Ataxar Esse Cara E Aquele Outro E aí Com o F4 Eu visualizo Como Ficou Pode ver Que ele Juntou Bem Certinho Não tem Erro Só que Depois Tem que fazer Um pouquinho Mais Para Mais Para Baixo Ainda Né Um pouquinho Mais Para Cim Vou Dar Ctrl Z Aqui Pessoal Porque Eu quero Pegar Deixa eu Dar Mais Ctrl Z Aí Agora Ctrl Y Então Você Um pouquinho Mais Para Cima Agora Sim Eu posso Voltar E Ataxar Ele Aí Fazer Assim Esse Aqui Também Vamos Aumentar Um Pouquinho Só E Esse Ali Vamos Esticar Com R Né Escalonar E Daí Vamos Tentar De Novo Atax Você Você Pronto Agora Sim Fazer Uma Marcação Um Pouco Melhor Né Não Ficou Aquela Coisa Feia Porém Tem que ser Um Pouco Mais Aberto Ainda Né Pessoal Pouquinho Mais Aberto Então Deixa Dar Ctrl Z Não Sem Pressa Né Deixa Pegar Esse Cara Aqui Um Pouquinho Mais Ele Assim Pouco 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 Eu Pegar Essa Borda De Dentro Ring Baixar Um Pouquinho Assim Só Que Deixa Eu Dar Um Z De Zoom Deixa Pegar Essa Outra Aqui Também Ou Simplesmente Ctrl Polígono Né Dei Remove Esses Que eu Selecionei E Diminui Daí Eu posso Diminuir Bastante Assim E Depois Aumentar A Escala Geral Dele Lá Vista Ateritopo Consigo Ter Noção Do Que Eu Estou Fazendo Né Ó Vamos Experimentar Agora Então Tentar Pegar Ele Aqui Deixa Eu Baixar Um Pouquinho Mais Esse Cara Pegamos Ele Ataxe Esse Cara Aqui Saímos Do Ataxe F4 Ó Agora Assim Nós Temos Uma Marcação Show De Bola Né E Esse Cara Aqui Então Ctrl Z Só Deixa Eu Pegar O Senhor Aqui Vista Top Passa Lo Pra Acá Com Shift Né Pessoal Ok O Menor Zinho Aqui Embaixo A gente Não Precisa Mais Agora Delete E Daí Esse Aqui Vamos Para Uma Vista Perspectiva Primeiramente Tem Que Girar Aqui Pra Baixo Né Então Vamos Descer Um Pouquinho 15 Graus Vamos Colocar Mais Pra Baixo Descer Mais Um Pouquinho Desliga Ou A Qualquer Coisa Né Vem Numa Vista Lateral Faz Tudo Que Precisa Fazer Né Nesta Perspectiva Ó Aqui Assim E Aqui Assim Mais Ou Menos Por Aqui Né Vamos Selecionar Agora Esse Cara Aqui E Vamos Dar Um Attache Nele E Nele Deixa Eu Ver Aqui Em cima De Top Mas Eu Posso Ver Que Ficou Meio Feinho Ainda Né O Que Eu Vou Ter Que Fazer Claro Acertar O Angulo Já Melhorou Nossa Se fosse aqui seria perfeito né Mas não é É Aqui Então vou ter que Abaixar um pouquinho Virar Mais um pouquinho Até achar uma posição um pouco mais bonita né Um pouco mais agradável É melhor perder um pouquinho de tempo agora do que depois né pessoal Tentando corrigir Aí Só uma marquinha Só uma marquinha Poli Ataxe Esse E E esse Prontinho Vamos salvar de novo pessoal Save as Parte 4 Parte 5 agora né E vamos para a nossa próxima aula Tá Onde depois a gente vai criar agora os analógicos Outros botões Então Até mais Tchau 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 Tchau